Meu amigo, está em uma paisagem ferrada de Vasconcelos, ainda tem alguns pássaros por aqui caminhando em direção à floresta dá para você ver alguns pássaros voando alguns pássaros que moram por aqui o queijiro gosta de gravar a fauna, a riqueza, a biodiversidade onde a vida sorri, esse lugar aqui, lugar de corgo, época de chuva, muitas correntezas de água, passa por aqui riachozinho, pode ver algum buraco de tatu há décadas passadas boboleta fazendo seu voo a natureza é viva biodiversidade tem essa paisagem para você ver lugar vivo paisagem, monte exuberante conforme eu vou caminhando, os pássaros vão indo em direção à frente aqui apresenta essa sopro a você, uma maravilha bonita, pode ver agradeço muito você me acompanhar e eu gravar vídeo para você, tá bom? um bom dia a você, um bem-estar a sua pessoa, tá bom? muito obrigado, agradeço muito você sempre é benção, sempre é abençoado o Senhor sempre te iluminou, te guardou, tá bom? muito obrigado, Deus te abençoe, eu agradeço muito a sua atenção a paisagem aqui é bonita, eu gosto desse lugar agradeço a Deus a vida bonita que eles têm por aqui, tá bom? Deus abençoe você, muito obrigado você é gente boa, você é família eu acho que é família